São João que a gente quer Prefeitura de Caxias, no São João que a gente quer E eu tô do lado aqui do Fernando Saraiva Que é presidente da quadrilha Zé da Roça A gente vai falar um pouco dessa quadrilha Essa quadrilha que teve uma grande participação no Maranhão Junino Fernando, fala pra gente qual é a temática que vocês estão defendendo esse ano Esse ano a gente veio com a temática As rodas que o mundo dá Enfantizando o empoderamento feminino em relação ao machismo Como é pra vocês terem o privilégio de ir pro Nordestão? Isso é gratificante Após seis meses de trabalho duro De passar por dificuldades Ver o nosso trabalho sendo reconhecido E hoje nós somos a quarta melhor padrinha do estado do Maranhão Isso é um fruto da gente, da nossa dedicação Da nossa força de vontade E de quebra levamos o melhor casal de noivos do estado do Maranhão Aonde os mesmos irão estar representando o estado do Maranhão Na Paraíba, no Festival das Estrelas Prefeitura de Caxias No São João que a gente quer Parem Parem Parem